Se calhar, já que estamos aqui a fazer um co-detail, eu vou só deixar o spellbook aqui, estás a ver? Que eu não preciso dele agora. E se por acaso, sei lá, eu explodir ou uma merda assim, o livro está a ser eu depois vim cá e tal. Isto não reconhece exatamente o que é que é, mas isto parece ser um género de um demon lord numa imitidade. De outro mundo ridiculamente forte. E pode ser uma das sources deste problema todo que está acontecendo no Underdark. Isto é tipo uma cena, ou seja, nem nos vossos piores pesadelos. Vocês veem que os tentáculos começam a bater em sítios que andam. O Prince desata a fugir. By the way, eu não me importo fazer dash e me ir embora com ele. E ela? E tu? Entretanto, eu acho que a gente apoiámos a equipe errada, malta. Porque eu sinto que esta, se calhar, até tinha alguma razão de ser. A Helvet, neste momento, está a alucinar, a gritar, em pânico. Whatever que esteja à vossa frente, não vai demorar muito a desfazer isto tudo em pó. O Brian vai a correr buscar o spellbook. Quero é que se foda, está-se a perceber. O Brian está-se bem a cagar. O Brian não sai de lá sem o puto do spellbook. Corram para os barcos, façam o que quiserem. O Brian já vem. A gente precisa derrubar um barco abasado aqui, certo? Mesmo sem sabermos conduzir. É tão fácil. É só rodarmos dois ou três barneiros também e obrigá-los a conduzir o barco. Quando chegarmos ao lado lá, matámos-los. As escolhas é ir para a esquerda e, por exemplo, passar na cidade dos Duergar ou, por exemplo, ir para a cidade dos Duergar ou assim. Ir para a direita e ir, por exemplo, para a cidade mercantil e depois podemos ir para cima para a cidade dos Nobres. A cidade dos Duergares é uma cidade sólida, tanões, completamente estabelecidas. Ui, a gente agora acabámos de salvar um Duergar. Às tantas temos aqui uma espécie de emissário, malta. O Emerson está bem feliz porque tu queres levá-lo. Também bem feliz. Não quero levá-lo. Estou a gritar para ir ali buscar esta porque esta está toda enlouquecida a mandar cabeçadas ao excremento ali de lado. Brian mandou um sprint porque desapareceu. Alexandra vem para aqui. Ele voltou para trás, foi buscar a Elbeth. Enquanto vocês procuram um bar que eu vou beber-se aqui, mas sejam úteis. Ok. Está a gagem que tu mataste ao teu lado. Também tem um certo. E o bem está a seguir. Amigo, queres ocupar a tua dor e resolvendo isto bem rápido. Eu só quero o teu bem. Diz-me o que queres fazer. O mal já está feito. Estamos todos a morrer. Este é bem catatónico. Ela é tipo, com os olhos abertos, mais abertos que a costuma. Desculpa, minha filha. Tinhas razão. Tinha razão. Ela é francista. Ela é francista. Este gajo é o deficiente, meu. Eu penso assim, por Christ's sake. Eu vou tirar o cetro dela. Ok, e tu levas o cetro dela. E tiro dele também, mesmo ele estando vivo. E o gajo, quando eu posto aquilo, o gajo cai dos leitos e fica a chorar no chão. Tipo... Bora! Bora! Está bem? Vai, siga. Vamos, eu passo aquilo na mão dos caras. Vocês são horríveis. O que? O braio continua a correr. Não sei quantos minutos é que eu tenho de ir correr buscar o spellbook. Entras dentro da caserna dos gajos. Tu está completamente vazio. Boa. E tens, tipo, um chestzinho em cima da mesa, ao lado do teu livro. Um chest leve de carregar ou um chest que eu não consigo transportar? É um chest que tu não consegues levar. Tu tens uma mochila. É, virás isto para dentro. É. Se der, por fazer isso, até eu faço isso, tal. É. Ouro e tudo, bora. Não sei o que é que é nada disto, depois descubra. Talvez vai carregado com esta merda toda. Vocês veem o braio. Ouvem lá o fundo e vem uma cena a espalhar. Fico a olhar a ver se os veios. A Ana sabe que eu fui para a esquerda, por isso deve vir na minha direção. Ok, ok. Fica à espera, ok. Ana, e o Emma se vai correr com a gaja para trás de ti? Sim. Move it, move it, move it. O barco, a partida, deve caber sim. O barco tem quatro lugares. Ah, estou, mas o barco não é de ramos, pois não. É, é a motor. Queres ver? Não, é um barquinho canino, é tipo um bote. Então, se cabe só quatro, olha, a gente faz conchinhos. Bora, Emma! Bora, Emma! Bora, Emma! Bora, caralho! E viram depois para a agenda e dizem, continua na mesma direção. Bora, bora, bora. Reja-me a canoa. Entretanto, o tempo que vocês veem, como é que o Atlãs a serem mortos, cada turno, o bicho vai ficando mais próximo e vão vendo mais tentáculos aquilo a ter e mais, tipo, calvos. É. Eu acho que a gente diz despachar-se. Então, continua a andar, veja a Alexandra e entro para o barco mais ela. Pois, se estiver a ficar muito perigoso, o melhor é amasarmos. O Emma, como fez um Elard, diz que ele consegue levá-la com mais facilidade. Não precisa-se estar a arrastar. E com a certezão, deixa sério. Que o gajo se atropela o coelho com a atuas. O caminho, tipo, da água contra pesca os gajos. Esperar então as gritos a dizer para vocês começarem, tipo, a desamarar o barco, que é para não estarem, tipo, à espera que ele chegue, ok? Ok, eu tiro as amarras, levanto as boias todas para dentro do barco. Alexandra recolhe as canas da pesca, que ela é mais experiente nisso. E, melhor, mandamos tudo para dentro de água possa fazer peso ao barco e atrasar a nossa deslocação. Ah, manda fora os remos. Não, os remos não vamos precisar, eu estou a dizer coisas que não vamos precisar, tipo, a redes da pesca. Puta, eu estou aí comida, meu, deixa lá a mesma rede, isso não é propriamente pesado. Ok. Manda fora a âncora. É, caralhinho. Eu fico à espera que o Brian chegue e vamos empurrando o barquinho até a ponta da doca. Mais um milhão de coatoas começam a invadir aqui, tipo, o espaço. Começa a ser difícil passar. Malta, hurray! Pá, estou a chegar a malta, quando começam a andar para a esquerda que eu apanho-vos no próximo cais. Agora é o Emma. Elda, quando passa por ti com o outro braço, dá-te um puxão. Do montão dos coatoas. Ok. E ele, entretanto, daqui, está a tirar a Elda logo para dentro. Toma? 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 Vai, Capitão. Capitão. Brian Goodspeed. Tentava-te de coatoas e eles são arremessados contra ti. De repente, vocês só veem o Brian a baixar-se e passa, tipo, um puxão à toa. E, entretanto, vocês ouvem um grito aqui no sítio onde estava o Priest e vocês veem um tentáculo gigantesco a baterem cheio no altar da divufada. O gajo consegue chegar ao pé do vosso barco e vocês dois, vocês todos, com os vossos parquinhos. Ainda vêm umas mantas a tentar apanhar-vos, mas, entretanto, há uns botões cá em água e elas entretêm-se a outras merdas. E, quando olham para trás, tipo, vem a criatura a sair de ventaja. Isto é uma cena monstruosa. Se esta criatura entra na cidade, aquilo que era a cidade, há alguns no tempo. E vocês só ouvem gritos até à altura. Só ouvem o rugido disto e este barulho que ele faz. E calculam que nunca mais vão conseguir voltar a se lutar.